A gente não acha muito louco essa coisa de musical? A gente tá fazendo um musical e de repente, do nada, o personagem começa a cantar. Tipo assim, tá numa reunião de trabalho, sei lá, de repente, tá numa reunião de trabalho e o cara começa a cantar do nada, assim. A reunião poderia ter sido por e-mail, por e-mail, e era demissão, passe no RH. E pessoas dançando, papel voando. Tudo PJ, tudo PJ. A gente fica cinco minutos cantando sobre a reunião e depois volta tudo normal. Volta tudo normal. Marcelo Cerrado, você tem que entender. Isso é magia criada pra nos entreter. Mas eu tô achando que é fundamental a gente explicar o que é o musical. É bom explicar o que muita gente não tem acesso a uma coisa que cobra duzentos reais no ingresso. Tem todo jeito de ser um musical. A verdade é que eu me sinto numa aula de defesa pessoal. Olha, cravo magado. Você pode achar que não faz sentido, tá na rua bem distraído. Então surge do completo o nada, um cara cantando e dançando de cara na pata. Musical é magia. Digo, até tem um herpes com alegria. A gente canta e as pessoas sendo por se nada tivesse acontecendo. Cadê a bengala? Cadê uma cartola? Não tem verba, amor. Pra festa aqui é só na base das molas, entendeu? E se a gente fizesse o musical do croco? Não, não, Dani. A vida já seguiu. Esquece esse negócio musical do croco. Ah, tá bom. O importante é rimar O importante é rimar O importante é rimar Pronto. O que é o negócio do Diego? O que o Diego é esse? O Diego, amigo. O Diego, ele pesmeia a nossa vida. A música é a... Vamos falar que é o sucesso lá da... Agatanga, do Rouge. Agatanga. Lá de 2002. 2002. O Diego é meio doidão, é isso? Se a gente for parar pra pensar... Ninguém sabe o que é o Diego exatamente. Se ele é uma entidade, se ele é um cigano... Se ele é uma entidade, se ele é uma cigana, se ele é um ser... Se ele é um ser que vem da água... Olha lá quem vem, virando a esquina. Vem Diego com toda a sua alegria, festejando com a lua em seus olhos. Roupa de água marinha e seu jeito de malandro. Ele veio da água com seu jeito de malandro. Ou seja, ficamos na dúvida se é um... E no fundo ele fala... Cerehê, rá, berê, 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 berê. Por que ele fala ré? A cerehê, rá, berê. Nem existe essa palavra. Eu não sei, ninguém sabe. É um inventário, uma onomatopeia qualquer. Ninguém sabe cantar direito, nem eu sei. O Diego vem da esquina com toda a alegria, festejando com a roupa de água marinha e seu jeito de malandro. Olha lá. Vamos lá. Olha lá quem vem, virando a esquina, vem Diego com toda a alegria, festejando com a lua em seus olhos. Roupa de água marinha e seu jeito de malandro. Vamos lá. E como agir por alma, ele chega, festeca a canção da lenda. Suído, roga-tanga. E o DJ que já conhece, tá com o som da meia-noite pra Diego. A canção mais desejada. Ele o quê? Ele dança. Ele curte. Ele canta. Corrida. Agora, vai. Eu tenho que dançar isso sempre. Isso é muito difícil. As crianças amam isso. Amam. Mas assim, eu não vou explicar pros meus filhos, nem você pro teu filho, quem é o Diego, né? Porque ele é realmente uma entidade que a gente... Você falou, pode vir do mar. Pode vir do mar. A gente não sabe exatamente o que que é. Mas sabe o que eu sei que é o mais maravilhoso? Depois de 21 anos, essa música ainda é sucesso. E quando você lembra da Aline assim, da Voltando Lá, Aline do Amor na Vida? A vilã. A vilã. Você lembra de um... Eu acho que eu achava o negócio do bebê, não é? É. Bebendo pano, não tinha essa coisa? É. Trotava mal o bebê. Para de chorar. Chato. Chato. Quer mamar de novo? Toma. E aí, era muito difícil pra mim fazer isso, assim. Eu pedia um buraco. Foi difícil fazer vilã? Foi difícil. Não. Esse momento. O resto, tem um deboche que eu gosto. Mais a coisa com filho assim, né? Mais a coisa com criança, assim, que eu ficava meio... Chato. Não vou trocar tua fralda. Vai ficar sujo. Eu era sempre meio... Caraca. Era. Muito mal. As pessoas falavam... Tinha aquela coisa que as pessoas falavam com você na rua? Tem isso, às vezes, né? As pessoas falavam com a gente na rua, né? E falavam, nossa, várias. E as crianças me amavam, mesmo sendo vilã, as crianças gostavam muito. Tem várias fãs mirins dessa época, assim. Foi uma loucura. Não sei por quê. É, mesmo. E aí, elas me paravam. Uma vez, uma menininha me parou e falou, tia, eu te amo tanto, tanto, mas o que você faz não é de Deus. Aí eu falei, é. Sério? Não segue esse exemplo, né? É, mas eu não sou. Eu sou bonzinha. Podemos fazer uma brincadeira com você? Ah. Você, lembrando da Aline, já a gente tá falando dessa coisa da Aline, as pessoas te pedirem pra fazer, então eu vou pedir pra você fazer uma coisa pra mim agora. Você vai me dar uns culaches, como a Aline. Então, com essa energia da Aline. Tá? Uns culaches, assim. Fala assim, pô, a bebida tá ruim. Ruim. Esse after. Musiquinha de fundo. Pode ser, Max? Música de intenção, de ator. Atriz, atriz. Uma atriz dramática como Vanessa Giacomo. Atenção, galera do after. Ela vai me dar uns culaches agora. Fala mal dessa after. Dessa bebida. Aline. Cara. Me chamou pra isso aqui. Essa galera, ex-líder. Tem que fingir que eu gosto dessa gente. Eu não gosto. A minha casa tava ótima. Minha bebida é muito velhosa aqui. Eu não sei nem onde você comprou. Sinceramente. Tá horrível essa festa. O que você falou pra mim? Péssima a sua bebida. O que você falou? Eliminação horrorosa. Gente molheira. Você tá louca? Você tá louca? Você tá louca? Não me encosta. Vou tocar em você. Não me encosta. Eu vou dar escândalo aqui. Você vai dar escândalo? Eu vou dar escândalo. Você vai me bater? Eu vou te bater. Eu poderia. Poderia? Poderia. Então agora me dá um tapa em cena. Um tapa agora. Um tapa como personagem. Tapa. Aquele tapa que passa aqui. Tá. Passa aqui, vai. Babaca. Ah, ok. Parou. Obrigado. Uma salva de palmas, por favor, aqui. Ai, gente. A Vanessa Diaco. Seria um after sem joguinho, né, gente? Vamos fazer um joguinho aqui? Bora. Você merece uma brincadeira. Uma brincadeira. Calma, essa brincadeira. Merece uma brincadeira. O pessoal fala em brincadeira, a gente já pensa numa coisa... Começa a tirar a roupa. É. Uma brincadeira. Tira a roupa. Me beija. VIP do gelo. Vamos fazer o VIP do gelo. Esse sofá tá bem animado. Você é VIP. VIP do gelo. Aqui tem três potinhos, né? A gente vai tirar um pote aqui. Um pote é um artista. O outro é uma música. O outro é um gênero musical. Tipo assim, é... Faroeste, Caboclo, cantado por... Calbi. Calbi. E um funk. E um funk. Agora, se fosse... Faroeste Caboclo, a gente ia começar agora. Porque a música tem nove minutos e cinco segundos. Calbi? Alguém sabe um pouquinho do Faroeste? Eu sei. Era no Santo Cristo, né? Não tinha medo, tal João. Santo Cristo era o que todos... Todo ele se perdeu. Agora, faz em Calbi. Como Calbi. Não, Abafa. Conceição! Então, vamos começar. Vamos começar? Ai, meu Deus. Vocês vão me ajudar aqui de jurado, tá? Claro. Vai, Mari. Então, é o seguinte... Ah, sou eu que começo? Você começa. O artista, nós somos os jurados. Eu tô nem conseguindo mexer. É, tô conseguindo nem mexer. Todos apertadíssimos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai lá. Eu amo. Rainha. Rainha. Rainha total. Rainha total. Brancão. Vai. Vai. Você ama Alcione? Não, eu amo Alcione. Mas assim, Alcione é Alcione, né? Tem que dar mangueira. Vai, música. Não vai nem dizer o que você não quer. Me encanta que as pessoas saiam... Música, medo bobo. Medo bobo. Maiara Maraíza. Na mistura tá ficando boa. Beijo, hein? Foi o melhor que eu imaginei. Ah, meu Deus. Último pote. E aí? Tá bom o negócio? Acho que é difícil, hein? Funk! Funk! Fantástico! Ai, não. Alcione cantando medo bobo. Alcione, medo bobo. Como é a ajuda? Funk. É isso? Alcione, medo bobo, funk. Manda. Quer que mande? Tá de brincadeira comigo? Prazer. É agora mesmo. Vamos lá, toca aí. Vamos ajudar. Vem cá, vem cá. Fica aqui, ó. Senta aqui no chão. Fica aí com a gente aqui, ó. Ele vai ajudar, ele vai ajudar. Vai. Tanto amor guardado. Tanto tempo. Gente se perdeu à toa. Por conta de outra pessoa. Só dá pra saber. Se acontecer. Graças. Cuidado o Verde. Guima Aplausos